Eu, Glauco, recebo a ti, Marina, minha legítima esposa, prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias de nossas vidas. E agora, Marina e Glauco, eu declaro perante Deus e todas as pessoas que estão aqui presentes, todos os amigos e familiares, marido e mulher. Pode beijar a Ana. E agora, Marina e Glauco 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 E agora, Marina e Glauco